Como eu digo, a gente não é um país eco. Tem dinheiro, tem o SUS, o sistema de saúde pública, como poucos no mundo, tem as pessoas têm... Tem muita ciência, né? Tem muita pesquisa. Não é um país eco. Eu tenho focado muito nisso. Infelizmente, esse discurso monocórdio de degradação do país faz a gente achar que está num país eco. Não está. O Brasil é um país incrível, cheio de potencial, cheio de estrutura. Um país que funciona, um país que tem uma noção de organização, de estado, de federação. É diferente. Eu cobri Haiti, eu cobri coisas. Mesmo Bolívia é diferente. O Brasil é um grande país. Circunstancialmente, em muitas circunstâncias, muita problemada. Mas é um grande país. O fato de você ir ao SUS é um exemplo pequeno, né? Isso não acontece em toda parte. A gente sabe como são as coisas nos Estados Unidos, que é o maior exemplo de... É uma área que a tombe, né? Agora é lá. Em Nova York. Exato. Agora, eles têm, mesmo num sistema ultraliberal, eles têm uma capacidade de mobilizar recursos privados, numa ideia de mobilização nacional, que funciona a seu modo. Fizeram uma coisa chavista ali. quer dizer, o Trump intervém na economia privada com o Estado, né? É uma coisa poucas vezes vista. É uma ideia de mobilização nacional própria de guerra. O Brasil menos, né? Então, eu sinto que o Brasil fica perdido entre o modelo de bem-estar social, você tem esse aparato ligado à CLT, Fundo de Garantia, PIS-PASEP, SUS, etc. e tal, mas com uma cabeça ultra-privada. E quando acontece uma coisa como essa, parece que a gente fica um pouco no meio do caminho. a gente não tem nem uma classe filantrópica, empresarial, realizadora e batalhadora, no sentido de nós vamos levar adiante o peso da situação, porque nós somos os pioneiros, ou sei lá o quê, que é a coisa típica americana, e nem o Estado de bem-estar social, quer dizer, o Estado resolve, o Estado vai resolver. Então, a gente fica perdido no meio de dois modelos que são antagônicos. Assunto mais para economista, estou dando um palpite, mas é um pouco a sensação de organização, orfandade, já que eu comecei falando da ideia do Macron que fala com desvalido, no Brasil é o contrário, você fala, não importa onde eu esteja, o Estado não vai me alcançar. é um palpite,